E é hora de a gente retomar aqui no JT1 as informações das eleições municipais, porque a posse dos eleitos em novembro está marcada para o dia 1º de janeiro, mas a diplomação já está ocorrendo ao longo deste mês de dezembro. Em Cascavel, vereadores, suplentes e prefeito e vice este ano estão sendo diplomados até de uma forma diferente, por causa da pandemia. Não teve cerimônia. Desde ontem, os diplomas estão disponíveis no sistema do Tribunal Superior Eleitoral para que esses eleitos acessem e imprimam. Já a posse dos vereadores está marcada, então, por dia 1º de janeiro, às 4 da tarde, no plenário da Câmara, com medidas restritivas de participação. E a posse do prefeito será também, então, no dia 1º, às 6 horas da tarde, no auditório da Prefeitura. Agora, meio-dia e vinte, nós vamos saber como será a diplomação e quando será a diplomação dos vereadores eleitos de Foz do Iguaçu com Juliane Cuiava. Francisco Sampaio, junto com os 15 vereadores reeleitos e eleitos para a Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, serão diplomados hoje à tarde aqui no Fórum Eleitoral de Foz. A diplomação, programada para iniciar a partir das 2 horas da tarde, terá uma série de restrições para evitar aglomerações e possibilidade de propagação do novo coronavírus. A diplomação dos eleitos é o último ato previsto no calendário das eleições 2020. O rito, que deve ser realizado obrigatoriamente até o dia 18 de dezembro, hoje, portanto, terá participação apenas dos políticos que se elegeram no último dia 15 de novembro. Dessa vez, não será permitida a presença de familiares nem dos suplentes devido à pandemia, segundo informou, então, a Justiça Eleitoral. Para que o eleito e os suplentes sejam diplomados, é necessário estar com as contas eleitorais em dia. O ato habilita o eleito a tomar posse a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Agora, então, sobre o ato de posse do prefeito e do vice, lá no dia 1º de janeiro, estava previsto um gasto de mais de 50 mil reais, mas a Câmara de Vereadores, que havia aprovado esse gasto, voltou atrás. O evento, que seria em um hotel de luxo da cidade, agora será bem diferente do que estava sendo previsto inicialmente. Segundo a Câmara, o evento estava sendo planejado há muito tempo e acreditaria que os números da Covid estariam menores nesse período. No entanto, o próprio prefeito, Chico Brasileiro, disse que desautorizou qualquer evento que gere aglomeração. A posse, agora, segundo o prefeito, será em um ato formal, virtual, seguindo, então, todas as orientações sanitárias de momento. Aqui de Foz do Iguaçu, diretamente da fronteira, Juliane Cuiava.